Olá, fui quebrada, mas foi fácil de estar pegada, a gente já está aqui, como que está? Deixou mais calminha, já te chamou de negra na rua, não, mas não quiser. E outra coisa, e as coisas que você está vendo, aqui, um abraço, quando você tem a carinha, eu sei que você tem que olhar essa ideia da destina. Olha, é... É... Televisão, assim, não é que a gente se liga, quando a gente acaba a novela, o que acontece com o personagem é que ele, você olha pra ele já com uma certa saudade, né? Porque você fica, você se despede de um... Ainda mais com um trabalho, ele é bem sucedido, a saudade fica muito forte. Então, as pessoas ainda vão me chamar, vão me chamar de Pereirão, de Griselda, já estou acostumada a isso até, acho que é como amorzinho, né? Nossa, até hoje, se eu for, quando eu vou pro Nordeste, sempre tem um que me chama de Dona Amorzinha. Então, são coisas que eu vejo, por um lado, muito carinhoso, entendeu? Mas, é... E carinhoso naquele sentido melhor da palavra. É... Isso é... Isso é... É gratificante, não é uma coisa desagradável, não. Ao contrário. E daqui a um tempo, eu vou fazer outro trabalho, e aí vai ser... Vai ser esquecido. Quando eu fiz a Marta, todo mundo achava que eu ia ficar, todo mundo me chamando de Marta, enfim. Essas coisas vão passando, mas são... São personagens que a gente tem carinho, que é mais é que sejam lembrados. Quanto a Carminha, da Avenida Brasil, e a Tereza Cristina, a Carminha é uma verdadeira vilã, né? Aquilo, se aquilo, é uma mulher ruim. A Tereza Cristina era uma grande brincadeira que o Aguinaldo fazia com todos nós, numa situação muito leve, solar. É outro tipo de vilania do Aguinaldo em relação... Não era a Nazaré, por exemplo. Porque a Nazaré era baseada num personagem real. Porque aquela história existiu. Uma mulher que sequestrou mesmo, pegou o bebê, sumiu, e depois de anos, ela apareceu. Isso foi uma loucura. Aquilo era uma história. Então, aquilo foi muito pesado. E na estampa, era uma novela solar. Então, foi muito diferente.